A cidade de Rolim de Moura recebe neste final de semana mais um encontro estadual de motorhomes e voos panorâmicos. São 69 inscritos representados por 18 municípios de Rondônia, tendo também equipes do Acre, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para o coordenador do evento, o motorhome será a grande atração. A entrada é franca, né, para o conhecimento dos motorhome, vai estar liberado a partir das 13 horas do sábado, né, aí a partir das 17h30 vamos ter um momento da fé, os feitos e tudo mais, e a partir das 20 horas eu acredito que nós já estamos liberados para fazer uma ação social. Nós fizemos uma arrecadação interna do grupo de 24 cestas básicas, e nós vamos estar entregando essas cestas para duas ONGs aqui da cidade, a Mulheres de Lenço e a Pastoral, certo? Aí após a entrega nós vamos ter um momento cultural, e no domingo vai ter o café coletivo dos campistas, só para os campistas, a partir das 9 horas já vai estar liberado para o público de novo para visitação. Rondônia vem se destacando e muito neste segmento de motorhomers. Sim, sim, está crescendo muito, muito mesmo aqui. De fato, aqui na nossa cidade, se eu não estou bem enganado, temos 14 motorhomers já, artesanal, temos industrial e tal, mas temos já 14 motorhomers aqui. O evento está sendo organizado por equipes de paramotor e paratrike, Asas do Norte de Pimenta Bueno, com o apoio da Assessoria Técnica de Turismo do município. Ganhou uma proporção muito grande ao longo dessas quatro edições que já foram realizadas, né, e é um evento também que vai fomentar uma modalidade de turismo que a gente chama de turismo de eventos, que é um tipo de turismo muito bom para a cidade, porque ele traz pessoas aqui para o nosso município, né, e com isso fortalece muito a economia. Um evento que vai trazer lazer, vai também fomentar a cultura, né, porque valoriza os artistas regionais. Então é um evento muito bom, né, muito bom, muito bom, um evento que não oferece, digamos, risco, não tem impacto nenhum. Aqui nessa pista vai estar um grande acampamento, com verdadeiras residências volantes, né, sobre rodas, em que as pessoas vão poder vir para cá com as famílias, visitar tranquilamente, o acesso vai ser livre aqui, gratuito, e é um evento muito bom para coroar esse fim de semana, né, até porque nós já estamos começando aí a temporada de eventos, e esse evento vai realmente marcar o começo da temporada de eventos aqui no município de Rolim de Moura. A apresentação será na pista de karte e aberta para visitação. O mercado de motor homes vem ganhando bastante destaque nos últimos anos no estado de Rondônia. Esta modalidade de casa sobre rodas é um estilo de vida, que também, para muitos, acaba sendo o seu local de trabalho. A movimentação de motor homes atrai dezenas de curiosos. Para Céu Josias Ferreira, que é participante e organizador, o evento é uma grande viagem no tempo. Isso é uma mania nacional hoje, nós estamos podendo dizer o seguinte, daqui a pouco tempo a gente vai estar igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem ninguém que é tão apaixonado, que mora no motor home. E aqui nós conseguimos morar no motor home no final de semana, uma semana, na estrada, às vezes dois, três meses, mas pode aumentar essa situação de acordo com a vontade de cada um, o gosto de cada um, os motor homes de cada um, que cada motor home tem uma situação diferente, tem um espaço diferenciado, mas cada um no seu espaço, cada um com as suas condições, o gosto é o mesmo. Ele está acampando, fazendo novas amizades, fazendo novos grupos, participando de novos grupos, isso é o que soma no campismo. Então, o que a gente já participou, igual eu participei em Santa Helena, do Paraná, em Pomerode, lá em Curitiba, no Pontal do Paraná, lá em Novo Hamburgo, então eu participei de vários motor homes, com cento e poucos motor homes. Tem motor home, por exemplo, de cem mil reais até dois milhões de reais. Então, é um negócio bonito, o pessoal entra no ramo, o cara vê o motor home do outro, aí eu vou vender minha casa e vou comprar o motor home, que é bom viver em motor home. Então, espero que a mania pegue em Rolim de Moura e região. E aí E aí Obrigado.